O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende anunciar em março novas regras para o controle de gastos do governo. É uma tentativa de acalmar o mercado que ficou bastante agitado com as críticas do presidente Lula ao Banco Central. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que os recentes ataques do presidente Lula ao presidente do Banco Central causaram instabilidade no mercado financeiro. Eu acho que a situação hoje é melhor do que a de um mês atrás, embora as expectativas estejam muito contaminadas por esse ruído todo. Eu sei que está e lamento que esteja. Para tentar acalmar o mercado, novas regras fiscais que vão controlar os gastos do governo devem ser anunciadas em março. Temos que aproveitar todas as oportunidades para gerar emprego, para fazer crescer a economia e baixar os juros. Isso é muito importante para poder atrair mais investimento e a economia crescer mais. Campos Neto e Haddad participam nesta quinta-feira da reunião do Conselho Monetário. Mas Haddad já disse que mudar a meta de inflação não está na pauta do encontro. Deputados federais de partidos da base, como PT e PSOL, juntaram esforços nos ataques contra o presidente do Banco Central e querem convocar Roberto Campos Neto para dar explicações sobre a taxa de juros na Câmara. Mas pelo regimento interno da Casa, como ele não tem status de ministro, não pode ser convocado, apenas convidado. E internamente na área econômica, a equipe da Fazenda tem dificuldades em tocar as pautas como gostaria. Lula vai aumentar o salário mínimo para R$ 1.320,00 contra a vontade da equipe. Haddad defendeu que o atual valor já representa ganho real em relação ao ano passado. Esse reajuste vai custar mais de R$ 5,5 bilhões aos cofres públicos. Além disso, o ministro defende a volta de impostos federais sobre os combustíveis. Esse valor já estava nos planos, mas uma medida provisória permitiu a isenção até o fim de fevereiro. A equipe de Lula teme o efeito na popularidade do presidente. O fim da desoneração deve aumentar o preço do litro da gasolina em R$ 0,69. Outra dificuldade é o Desenrola, um programa de refinanciamento de dívidas de até R$ 5 mil para quem ganha até dois salários mínimos. A proposta já está com Lula e deve ser lançada no máximo até a semana que vem. O programa usará R$ 20 bilhões do Tesouro Nacional, o que será insuficiente para salvar a todas as famílias endividadas. R$ 20 bilhões do Tesouro Nacional, o que será insuficiente para salvar a todas as famílias?